Essa mesa tá boa pra você? Com você tá tudo ótimo, Giacomo. Não, senta aqui pertinho de mim. Ah tá, depois a gente pede, Dionísio, obrigado. Giacomo. O amor é um poço profundo de mistérios, não é? É. O amor é muito lindo. Ele tem a tua cara. O amor me deixa leve. Confuso. Porque ele tá presente em alguns momentos e em outros ele se esconde. Por que você tá me dizendo isso? Meu pai e meu amor. Eles estão separados. Mas eu sei que eles se amam. Mas não conseguem viver junto. Aí vê, eles estão descobrindo um jeito de viver o amor deles. Não é nós dois? Aí chega mais perto. Tomara que essa noite seja eternamente de ouro. Champanhe. Não, não. Agora não. Vamos comer primeiro. E depois champanhe. Como você quiser. Já. Larga a mão da Gilda, Cacá. Ah, pode deixar. Deixa. Eu morro de saudade dos meus nessa idade. Você tem filhos? Dois. Mas já cresceram. Ela é um albarato. Namora ela. Cacá, a Gilda é casada. É? Tô separada. Viu, pai? E você? Você casou de novo? Não, não. Gilda, casar propriamente não. É, eu acho uma loucura casar a segunda vez. Depende da mulher. Bom, acho que nós podemos ir, Cacá. Eu tô legal, né? Tá ótimo. De vez em quando eu posso vir aqui te visitar? Claro, meu amor. Quantas vezes você quiser. Tchau. Tchau. Tá ótimo. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Muito bem, pessoal. Agora que o Lucas está presente, eu tenho revelações importantes a fazer. O que você está aprontando dessa vez? Você no mínimo acha que eu passo o dia inteiro tramando coisas contra você. Mas não é verdade. Eu só quero te livrar de presenças indesejáveis. Fale logo o que é. Sem muita história. Diga logo do que que se trata. Infelizmente, a Ida tinha razão. A Cláudia é uma ladra. Retira isso. Eu arrebento sua cara. Você pode me arrebentar inteiro, mas depois de ver as provas que eu tenho pra te oferecer. O que é isso? Eu conheço? Onde é que tal é isso? Ela vendeu pra um homem chamado Irineu. São presentes de casamento que você recebeu. Agora, se você não acreditar, Lucas, você pode procurar diretamente esse tal de Irineu. Pra quem ela vendeu isso e mais outras coisas. Eu tenho o endereço, se você quiser. Eu não acredito que ela... Agora, eu pergunto. Se ela foi capaz de fazer isso, por que ela não seria capaz de roubar o anel da Ida? A Ida? A Ida? Me faça um favor. Descreva o anel roubado, por favor. Era um anel de ouro branco com uma pedra em cima. E como é que uma pessoa tão simples como você pode possuir um anel de tal valor? Eu ganhei de presente de um namorado muito rico. Que namorado? Ah, isso aí não tem uma menor importância. Qual é o origem? O que importa é o que aconteceu. O que importa e o que aconteceu é que ela vendeu o anel pro Irineu. Eu não acredito. Você tem provas? Claro, claro que eu tenho provas. A hora que a senhora quiser. Vamos ver se agora você acredita que a Claudia não passa de uma ladra.